Eu não entrevisto gente feia, odeio gente feia, não fotografo gente feia pra não estragar o álbum da família, do amigo e da boa lembrança. Você gosta de fofoca? Ah, sim, que não vai gostar de fofoca. Ah, e já trouxe fofoca de alguém? Acabei de fazer uma, da dona da pensão. Por que? É, porque ela é muito mentira, quer saber a vida de tudo. Mas isso não é uma fofoca muito perigosa. Ah, uma foca boa, de alguém traindo alguém, de alguém namorando alguém, de alguém querendo alguém? Não. Ah, mas sim, sim, sim. Sim, o marido dele. Ah, o marido dele. E o marido dele é gatão, gostosão? Sim. Não é gostosão, nem gatão, mas que ele não o quer. Não é gostosão. 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 E se ele volta de sair na balada, engana ele, sai com outra, sai com outra. E por isso que ela fica mal humorada. É, mal humorada e mal amada. Porque o gato chega cansado, não dá muito carinho a ela. Exatamente. E ela desconta de todo mundo que mora ali. Isso mesmo, isso mesmo. Fala com ela, para ela dar um banho no gatão de espuma. Mas se ela se tratasse um pouquinho melhor na sua pessoa, as coisas não iriam, né? É porque ela paga. É, ela tá pagando. É, ela tá pagando. Ó a popoca. Obrigada. Imagina, tchau. Tchau, querida. Tchau, tchau.